Olha, vamos a Picos agora, um incêndio tomou um ponto lá, um imóvel lá em Picos e realmente atraiu a atenção das pessoas e também o corpo de bombeiros para esse intenso combate. É o primeiro assunto que eu vou tratar com o Carmo Neto, a quem a gente deseja um bom dia. Carmo, houve feridos nessa situação aí? Qual foi o desfecho dessa ocorrência de ontem à noite que você mesmo esteve lá acompanhando? Muito bom dia. Oi Tiago, muito bom dia para você, bom dia a todo o Piauí. Felizmente não houve feridos nesse incêndio. Um incêndio registrado por volta das 7 horas da noite de ontem atingiu esta residência aqui ao fundo, no início da rua Deolindo Rocha, no bairro São José, aqui em Picos. De acordo com informações de moradores, de vizinhos, felizmente não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio, mas o fogo rapidamente destruiu parte do primeiro piso, do primeiro andar da residência, de apenas 4 metros de largura e 10 metros de comprimento. O fogo destruiu móveis pertences, fez com que inclusive o telhado, parte do telhado do primeiro andar dessa residência, viesse abaixo. Ainda de acordo com essas informações extraoficiais até esse momento, informações de moradores, um curto circuito, Tiago, na rede elétrica, pode ter causado esse incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado, mas os próprios vizinhos, os moradores aqui dessa rua, que ajudaram no controle inicial do fogo com baldes e mangueiras. O corpo de bombeiros chegou aqui neste endereço por volta das 8 horas da noite e fez, claro, o trabalho de combate às chamas, evitou que o fogo se espalhasse para o térreo da residência e também, claro, fez o trabalho de investigação para entender o que pode ter causado esse incêndio. Agora a gente vai ficar aguardando a emissão do laudo oficial do corpo de bombeiros, Tiago. Carmo, outro caso está sob investigação da polícia, é destaque aí em Picos, é um caso de, na região de Picos, na verdade, é um caso de maus tratos a animais. Uma coisa absurda o que se fez. Olha a situação desse gato. Cara, colaram os olhos do gato. Meu Deus, que coisa, que situação. Como é que está essa apuração aí, Carmo? Isso mesmo, Tiago. Um caso de extrema crueldade contra os animais que têm chamado aqui atenção na região de Picos. O episódio foi registrado no município de Vera Mendes, a 71 quilômetros aqui de Picos. Um animal de estimação, um gato, teve os olhos queimados com soda cáustica e também colados com cola de madeira. A tutora do animal, a dona do gato, ficou, claro, revoltada com a situação, prestou um boletim de ocorrência na polícia civil aqui de Picos e contou que essa violência que a gata sofreu comprometeu definitivamente a visão do animal que, nesse momento, está cega. De acordo com a ONG Amigos Protetores dos Animais aqui de Picos, o animal vai precisar, inclusive, passar por uma cirurgia para retirada dos olhos, para remoção do órgão por conta desse episódio de violência que acabou comprometendo a visão do animal. O caso, claro, despertou comoção e indignação nos defessores da causa animal aqui de Picos e, claro, em toda a sociedade. A PAP classificou esse episódio de violência, Tiago, como um ato de covardia, de perversidade e também um ato de violência abominável. Ainda nessa nota de repúdio publicada pela PAP, os defensores dos animais destacaram que o boletim de ocorrência foi lavrado, a perícia foi realizada no animal e que, nesse momento, a polícia seguirá investigando para tentar identificar quem foi o responsável por esse ato de crueldade, Tiago.